Você que tem um Fiat Toro Diesel, já viu alguma vez uma luz como essa acesa no painel? Se você não viu, mas se um dia ela aparecer, saiba que isso é super normal. Trata-se da limpeza do filtro dos gases do motor diesel, o sistema DPF. O sistema DPF está presente em todos os carros a diesel e nada mais é do que um filtro de partículas. Então, se essa luz acender, não se preocupe. Significa que a limpeza do filtro começou. Sensores identificam quando o filtro está sujo, ou seja, chegou no seu limite. Então o próprio sistema avisa imediatamente para você que é necessária a limpeza do seu filtro. E você é informado por essa luz espia aqui no painel. Ah, e a limpeza é automática. Quando isso acontece, não precisa se preocupar. Você não precisa chamar reboque, nem levar o carro à concessionária. Você deve realizar alguns procedimentos bem simples para que o sistema faça a limpeza e a luz se apague. A condição ideal para a realização do procedimento é manter o veículo em uma rodovia ou via expressa a uma velocidade em torno de 60 km por hora. Mas se dirigir em outras velocidades, não se preocupe. O procedimento de limpeza do filtro também irá ocorrer. Você pode também fazer o procedimento com o carro parado. Com o carro em um espaço aberto, livre de folhas secas ou de qualquer material próximo ao escapamento, coloque o câmbio na posição N e deixe o carro ligado com o motor funcionando até que apareça no painel o aviso de que o processo foi concluído. Isso leva entre 25 e 30 minutos. Esses procedimentos só devem ser realizados se a limpeza não ocorrer automaticamente. Porque se você já rodar nas condições requisitadas pelo manual, todo esse processo vai ocorrer de forma automática sem você perceber, ok? Até mais!